Oi amores, tudo bem? Espero que sim, hein? Um beijo da Ju! Hoje eu vou continuar falando dela de novo, Maria do Rosário. Agora vejam só, não tem capacidade para criar sua própria filha de 16 anos, ainda quer dar pitaco na vida das famílias como criar seus filhos. Como assim? Agora você vê que país é esse, gente? Uma mulher que defende drogas, aborto, imoralidade, tudo que é ruim, ela defende. E ainda está à frente da Comissão de Direitos Humanos. Eu não acredito, só que mesmo no Brasil. Agora você vê, quem era para ela realmente defender, essa indivídua, não defende. Anda rolando pelas redes sociais aí, que o marido dela foi preso por tráfico de droga no Rio Grande do Sul, a filha, anorexia, dependente química e ainda menor de idade, 16 anos. Ah, Maria do Rosário, vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua família, para depois dar pitaco na vida dos outros. Povo do Rio Grande do Sul, por favor, gente! Atenção, por favor, não vote nessa espécie, nessa ratazana, nessa indivídua imoral. Vamos limpar o Congresso Nacional. Ah, e com relação à propinagem, que ela diz que é inocente, olha só a entrevista que ela deu. Na terça-feira à noite, ao chegar em Porto Alegre, a parlamentar se defendeu. Vocês acham que eu vou pedir dinheiro para alguém? Mas fica para nós, né? Isso é um absurdo. Mas é mentira dela. Ela, ó, ela, ó, roubou sim, sua ladra mentirosa. Fui procurada por ela em Porto Alegre, no escritório dela, que ficava ali perto do Delboros Medeiros, por volta, em 2010, era me pedindo um apoio, um apoio para a campanha dela de deputada, para a reeleição dela de deputada. E nós fizemos, nós fizemos, demos esse apoio, doando para ela 150 mil reais. Então, pessoal, vamos dizer não ao PT e os seus puxadinhos. Eu, eu digo não, não ao PT, não a essas racazanas imundas, podres. Um beijo da Ju, até o próximo vídeo. Tchau. Ah, se gostou, dê um joinha, se inscreva no nosso canal, afinal, ele é o nosso canal.